Oi gente, tudo bem com vocês? Me roubaque aqui. E a Delica me convidou aqui hoje para poder ensinar para vocês uma receita de uma panqueca recheada, super fácil de fazer. Já estou aqui com os ingredientes em cima da mesa, são pouquíssimos ingredientes e eu vou ensinar tudo hoje para vocês nesse GTV, então acompanha aqui comigo. Ó gente, para começar eu vou ensinar para vocês a fazer a massa da panqueca. E nós vamos precisar de uma xícara de maisena, aqui eu tenho uma xícara de leite desnatado, mas quem quiser pode usar leite vegetal também, tá? Eu vou utilizar dois ovos, pimenta e sal. Só isso essa receita, muito simples de fazer. Vou bater tudo no liquidificador agora e depois eu vou assar na frigideira. Vou mostrar para vocês esse passo também. Aqui eu vou bater dois ovos, aqueles estão ótimos, vou colocar no liquidificador. Então, a maizena e a xícara de leite, pimenta do reino e um pouquinho de sal. Agora é só bater tudo, super simples, né? E em uma frigideira eu vou untar ela com um pouquinho de manteiga e eu vou mostrar para vocês como que ficou a textura da massa da panqueca. Ó, fica uma massa bem líquida, tá vendo? Aqui eu vou esperar esquentar um pouquinho a manteiga e já vou despejar toda a massa. Distribuir uniformemente em cima da frigideira. Olha, gente, fica uma massa super fininha, tá vendo? Aqui agora a gente vai virar e deixar dourar do outro lado também. E ó, gente, aqui eu tenho a massa da panqueca já prontinha, ó. Ela fica super fininha, fácil de manusear, ó. E aqui eu já tenho também um recheio de um frango desfiado com ricota, mas vocês podem usar o recheio que quiser de preferência. Aí agora é só colocar o recheio assim no meio e eu gosto de caprichar, tá? Ó, para fechar eu gosto de começar com as bordinhas, tá? Aí eu faço assim e aqui também. Aí é só vir e fechar assim e assim. E prontinho, gente. A gente tem uma panqueca super saudável e gostosa de fazer. E aí E aí E aí E aí E aí E aí